Oi pessoal, beleza? E aí, tranquilo com vocês? Eu tô muito bem, graças a Deus. Eu sou o Enche Antônio do Santos, a você que não me conhece. Nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre a Monetize. Será que a Monetize funciona? Será que a Monetize é só mais uma fraude, é pirante, alguma coisa desse tipo aí? Então eu vou explicar exatamente sobre esse assunto e ainda vou te mostrar o resultado que eu tiro. Mais de R$ 1.600,00 só no meu primeiro mês na Monetize, pessoal. Então fica aí comigo até o final que eu vou te mostrar esses meus resultados e ainda vou explicar porque a Monetize é sim uma plataforma de confiança. Beleza, pessoal? Se você é novo aqui eu já te peço de se inscrever clicando no botão que está aqui na tela desse vídeo ou se não no botão que está aqui abaixo. Dá um like e também comente aqui embaixo as dúvidas que você tem. Qualquer dúvida que você tiver aí com respeito ao vídeo aí, eu estarei te respondendo. Também tem meu WhatsApp aqui na descrição, pessoal. Se você tiver qualquer dúvida aí com respeito ao vídeo, quer saber mais como ganhar dinheiro na internet, me chama lá que está aqui na descrição o link, o link do meu WhatsApp. Basta você clicar lá que você estará sendo redirecionado lá para a minha conta no WhatsApp. E também que eu tenho um link, pessoal, do curso profissional, que é o curso que eu recomendo, que é o curso que vai até a internet agora. O primeiro link está aqui na descrição. Então, pessoal, eu tive o resultado de R$ 1.600,00 no meu primeiro mês na Monetize. Então, eu estou engateando ainda na Monetize. Ainda não estou fazendo os mesmos resultados que eu faço na Hotmart. A Hotmart é outra empresa de produtos digitais e produtos físicos, né? A Hotmart só vem de produtos digitais. A Monetize vem de produtos físicos e produtos digitais. Então, eu estou aí no meu primeiro mês na Monetize, tá? Estou engateando ainda. Então, foi uma surpresa para mim. Eu ainda não tinha feito esse resultado tão rápido assim. Quando eu comecei na Hotmart, lá em 2016, né? Quando eu cumpri o meu primeiro curso, inclusive foi o curso que eu estou falando aqui, que é o curso que está aqui na descrição. E foi o primeiro curso que eu fiz. Demorou alguns meses para eu poder realizar as minhas primeiras vendas, né? E quando eu realizei as minhas primeiras vendas, eu não consegui fazer um bom resultado no meu primeiro mês. E na Monetize, eu já consegui já fazer um bom resultado. Eu comecei a trabalhar na Monetize no mês passado. Então, eu foquei. Consegui promover ali alguns produtos, tá? E consegui fazer várias vendas nesse meu primeiro mês. Eu fiz 29 vendas, pessoal. Então, vamos aqui na tela do meu computador. Aqui, eu vou te mostrar esse meu resultado. E depois eu vou te explicar como é que você vai poder fazer exatamente como eu fiz. Beleza? Então, vamos aí. Estou aqui na tela do meu computador. Como você pode ver aqui, eu fiz 29 vendas. Então, aqui está o gráfico. Está vendo? Como você pode ver, eu estou engateando ainda. Certo? Então, teve um dia aqui que eu fiz mais de 400 reais. Como você pode ver. No total aqui, eu fiz 1.734. Então, como você pode ver, no mês passado, eu fiz apenas 131 reais. Não estou conseguindo chegar direito. É 131 reais. Então, totalizando aqui, 1.734 reais. Disponível. Para você ver. Que é tão recente que eu estou trabalhando aqui na Monetize. Que eu tenho disponível apenas 20 reais. Aqui disponível. Tá? Então, só ontem. Hoje eu não fiz nada. Porque já mudou o horário aqui. Certo? Já estou aqui no dia 28. Que é quarta-feira. Certo? Vou gravar esse vídeo aqui de madrugada. Está vendo? Como você pode ver aqui. Meia-noite. Então, no dia 28 aqui, eu fiz 308 reais. No dia 28. Está vendo? Eu fiz cerca de 4 vendas, se eu não me engano. Aqui na Monetize. No único dia. Teve dias aqui que eu fiz mais de 400 reais. Como você pode ver aqui. Eu fiz mais de 5 vendas. Certo, pessoal? Então, vamos aqui em vendas. Para você ver que eu não estou mentindo. O mês ainda nem acabou. E eu já consegui fazer um resultado maior do que muitos salários. Com certeza, você que trabalha de carteira assinada, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, muitos brasileiros não recebem nem perto disso. Então, o salário mínimo é merreca mesmo. E eu sei muito bem o que é isso, pessoal. Então, eu já consegui faturar esse valor em apenas 28 dias aqui na Monetize. Então, te mostrando que a Monetize realmente vale a pena trabalhar. Se você já ouviu falar da Monetize, da Hotmart, da I2, essas empresas de programas de afiliados. Vale a pena sim você trabalhar. Você pode sim conseguir ter excelentes resultados. Mas isso você precisa ter uma preparação. Sempre fala aqui no meu canal que é necessário a pessoa ter uma preparação. Ter tipo a mentoria ali para poder guiar a pessoa para o caminho certo. Vamos, pessoal. Então, vou clicar isso aqui. Vou colocar aqui a data. Então, como você pode ver aqui, são as completas, tá? As vendas completas e as finalizadas. Ou seja, aquelas vendas que já estão certas, que o dinheiro já está aqui na minha conta da Monetize. Ok? Então, eu vou colocar aqui a data, que é 1º de agosto, né? Estamos em agosto. Vou colocar aí primeiro de agosto, certo? Até dia 28 de agosto. Ou seja, 28 dias nesse mês, né? Que eu estou postando esse vídeo aqui. Vou colocar aplicar, buscar. E aqui vai me dar o resultado total das vendas que eu fiz. Eu fiz cerca de 15 vendas esse mês, pessoal. Eu comecei mês passado. Eu fiz 15 vendas nesse mês. 1.606,87 reais. O valor da venda, o valor total dos produtos, né? Eu fiz 3.500, né? 575 reais. Olha só que fantástico isso aqui, pessoal. Então, tirando aquele mito, né? Do que você pode ganhar na internet, muito mais do que você ganha num trabalho celular. Então, vale a pena sim você trabalhar na Monetize. A Monetize funciona. A Monetize, ela paga direitinho, tá? Pode ficar tranquilo com isso aí. Funciona, de verdade. Eu conheço muitos afiliados que estão faturando muito mais do que eu na Monetize. Eu faturo mais na Hotmart, né? Porque eu trabalho há mais tempo na Hotmart. Estou começando agora a trabalhar na Monetize. Em breve, vou começar a trabalhar também na Eduiz. Mas, funciona sim. Pode ficar tranquilo, pessoal. Então, como é que você pode ter esses resultados? Então, assim como você estuda, toma faculdade, aprende ali com o curso profissional, né? Profissionalizante, curso profissionalizante. Para poder exercer alguma profissão, na internet é a mesma coisa. Você precisa de um preparo, você precisa de uma mentoria, precisa de conhecimento. Para você conseguir conhecimento, você pode conseguir gratuitamente ou pagando. Gratuitamente tem um porém. Você demora mais para poder aprender, aluminar técnica, né? Quando eu comecei lá em 2016, na verdade eu conheço o mercado desde 2015, eu fiquei na minha insistência de aprender sozinho. Então, eu demorei muito tempo até quebrar a cara e tomar a decisão de comprar um curso profissional, né? Então, tem essa desvantagem quando você quer aprender de graça, né? Quer aprender sozinho ali na internet, pesquisar a estratégia e tal. Tem esse porém, né? Você demora mais para aprender. Então, quando você compra um curso, você compra um curso profissional, que ensina as técnicas direitinho, o passo a passo que você vai fazer, isso aqui e aqui, né? Direitinho ali. É mais fácil, é como se fosse um atalho, né? Um atalho para você chegar ao sucesso mais rápido. Então, eu, na minha opinião, eu recomendo para você que é iniciante, para você que quer vender na Monetize, que quer vender na Hotmart, na I2, é você adquirir conhecimento. Comprar um curso profissional de qualidade, um curso que te ofereça é suporte, um curso que tenha garantia, né? Que vai, tipo, te ajudar mesmo a ter resultados. Claro que o curso não é milagre, não vai fazer você ganhar rio de dinheiro, mas ele vai te ajudar sim a obter mais conhecimento. E assim, você precisa aplicar as técnicas que o curso ensina. Não fique de moleza, achando que os resultados vão cair do céu, achando que os resultados vão vir do dia para a noite. Isso não acontece. No meu primeiro mês, eu não obtive resultado de imediato. Demorou alguns meses para eu poder fazer as minhas primeiras vendas. Agora que eu já sei as técnicas, no meu primeiro mês na Monetize, eu já consegui fazer esse resultado. Cerca de 15 vendas apenas esse mês, né? 28 dias, eu fiz R$ 1.605,00. Olha só que fantástico. Então, quando você tem um conhecimento na cabeça, você tem as técnicas, você pratica, você sabe muito bem para onde vai, fica muito mais fácil. Então, qualquer plataforma que você for trabalhar, você vai ganhar dinheiro porque você já sabe. Então, exatamente o que aconteceu comigo. Então, hoje, não é mais um empecilho para mim ganhar dinheiro em qualquer plataforma. Qualquer plataforma que eu for, eu vou conseguir ganhar dinheiro porque eu já tenho as técnicas em mente. Já está aqui na minha mente. Então, quando você realizar a sua primeira venda, você vai ver. Vai abrir tipo uma chavinha. Vai tipo uma chavinha assim, e você vai ver qual é o melhor lado ali para você fazer suas vendas, o melhor lado ali para você focar. Outra técnica, outra tipo uma dica, né? Que eu aconselho também é você focar em apenas uma técnica no início, né? Eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Tem uns vídeos aqui anteriores que eu falo, né? Como fazer vendas todos os dias e tal. Os vídeos anteriores aqui assistam, recomendo. Você focar em uma técnica primeiramente, né? No início. Foca em uma técnica e foca em um produto apenas, né? Escolha uma técnica no YouTube, Facebook, Blog, Insights, dentre várias outras técnicas aí, blogs automáticos, várias outras técnicas aí, né? Técnicas pagas, né? Você pode focar em apenas uma técnica. Então, isso vai ajudar. Beleza, pessoal? Então, essas são as minhas dicas. Espero que tenham explodido aqui as suas dúvidas. Claro que não dá pra me alargar muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, a monetize funciona assim. E eu recomendo. Se você quer aprender mais, pessoal. Se você quer se profissionalizar, adquira um curso de qualidade. Vou deixar o link aqui, que está aqui na descrição. O meu link está aqui na descrição do curso que eu recomendo, que é o curso do meu vídeo Vitorino. Trabalho a internet agora. É um curso aí que me ajudou muito. E com certeza vai te ajudar também. Valeu, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo ou me chame no WhatsApp. Valeu!